Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a todos e hoje mais um vídeo para o canal e vou compartilhar com vocês esse banquinho aqui, todo feito em peroba rosa, o tampo em pinos e um detalhe a mais, esses pés foram feitos no sistema de contaneira, 4 pedaços de contaneira e travado todo por dentro, tá? Muito legal, ficou bem resistente, bem reforçado e o convite a todos a acompanhar o vídeo aí passo a passo para conferir como é que foi feita essa peça aqui. Aí pessoal, mais um trabalho sendo iniciado e hoje eu vou fazer um banquinho sob medida e vou tirar daqui dessas madeiras, tá? Vou cortar aqui uns pedaços, isso aqui são batentes de peroba descartado que eu acho na rua, tá? Uma madeira boa e esse aqui é um pedaço daqueles estrados de cama, né? Também uma madeira, se eu tiver uma madeira mais, talvez, não sei, eucalipto, ou cambará, uma coisa desse tipo, tá? Eu vou cortar uns pedaços aqui. Bom, aqui está ajustado para 5 centímetros, é a medida que eu vou tirar os pedaços aqui, ok? Esses pedaços vão fazer parte dos 4 pés do banco. Isso aqui é uma escova de aço. Como essa madeira tem pó de cimento aqui, é muito importante dar uma boa limpada para não prejudicar muito o corte da serra e, principalmente, a lâmina do desengrosso, tá? Então, tem que dar uma boa limpada, deixar bem em cima. Agora, essa parte aqui, antes de passar no desengrosso, eu costumo passar na serra para tirar essa tinta antiga, né? Porque tudo isso aqui prejudica a lâmina do desengrosso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Bom pessoal, aqui agora eu fiz o seguinte, ó, eu já cortei os quatro pedaços, tá, que vai fazer o fechamento da parte de cima dos pés. Esse pedaço são com 25 centímetros cada um de comprimento, tá. E aqui, ó, esse corte aqui, de cada peça dessa aqui eu deixei com um ángulo de 3 milímetros, tá, para largar um pouco essa parte aqui final que vai no chão. Tá, deixar um pouquinho mais largo para o banco ficar com melhor apoio. Aqui, ó, em cima vai ficar com, por exemplo, aqui agora eu estou com 27,5, que é a medida que vai ficar isso aqui, mas o tampo eu vou fazer um pouquinho maior. E aqui embaixo ele chega a 30, 30 pontos, 30 e meio, 30 centímetros e meio, tá, então ele vai ter o melhor apoio. Ok? Agora eu vou fazer a furação aqui e já volto para fazer a montagem. E aqui, ó, eu vou fazer a montagem. E aqui, ó, eu vou fazer a montagem. E aí, ó, eu vou fazer a montagem. Bom, aqui eu já finalizei a montagem da estrutura dos pés do banquinho e agora eu vou preparar o tal, para isso eu vou utilizar esse pedaço de pinos, essa talba, mas é um pinos bem duro e vai ficar legal, vou dar uma boa lixada aqui, também madeira de reaproveitamento, vou quebrar as pontas dela, acho que vai ficar bem legal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já os furos todos prontos aqui, agora eu vou fixar o tampo. Bom pessoal, finalizado o banquinho, vou passar para vocês as medidas. O tampo aqui ficou com 30cm e a altura dele ficou com 28cm, ok? Essa abertura embaixo aqui ficou com 30cm igual com a medida aqui do tampo em cima, porque eu deixei ela um pouquinho inclinada para ficar com bastante apoio, que é como foi feito o tampo em cima. Ficou bem legal o balto, bem resistente, com bom apoio e esse detalhe aqui, eu fiz o travamento todo por dentro, colado e parafusado e aqui por fora não preciso usar parafuso nenhum. Ok? Quem gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante, tá? Se quiser pode deixar um comentário aí, deixar sua sugestão, não esqueçam de compartilhar o vídeo que é muito importante. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.